Música Precisei de mil frases certas pra te conquistar De uma só errada pra te perder Eu dentei tanto tempo pra te apaixonar De um minuto só perdi você Conheci alguém que jogou fora o diamante Loucura, né? Mas eu choquei Quem já trocou um grande amor por um instante Burrice, né? Mas eu choquei Meu coração me fala Como é que você faz um negócio desse? Loucar um pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Fésimo negócio, coração Como é que você faz uma barbaridade dessa? Loucar um pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme lá fora Obrigado Conhece alguém que jogou fora o diamante Loucura, né? Mais um idiota que jogou Mais um idiota que jogou Quem já trocou uma cerveja por uma cachaça Burrice, né? Mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz Loucar um pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Coração me fala Como é que você faz uma barbaridade dessa? Loucar um pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Coração me fala Coração me fala Como é que você faz Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Ela falou que não quer mais conversa Ela falou que não quer mais conversa É pra sempre por as vezes Outro